Olá queridos, aqui é a Jayana Moreira e eu tô aqui pra dividir uma novidade com vocês O single O Segredo já está disponível em todas as plataformas digitais E o clipe dessa canção você pode conferir na íntegra no canal da MK Music Fiquem ligadinhos! A esperança já se foi e não tem forças pra lutar e quer desistir Eu conheci essa canção, na verdade eu gravei ela através da compositora Renata Prado Inclusive ela é minha amiga e quando ela me mostrou essa canção mexeu na minha estrutura de uma forma tremenda E eu pensei, eu não posso ficar só pra mim, porque não dividir essa bênção com outras pessoas também Surgiu o desejo no meu coração de gravar ela e ela conta com a produção do Tadeu Chuf Inclusive foi ele quem gravou os outros dois singles que já tem lançado E eu espero que você seja alcançado e abraçado pelo Espírito Santo através dessa canção Assim como eu fui e continuo sendo O clipe foi gravado na cidade de Bonito, fica no Mato Grosso do Sul Surpreendeu as nossas expectativas A gente seguiu tudo que estava no roteiro, mas o Senhor nos surpreendeu E foi muito além de tudo aquilo que nós imaginamos e pensamos E você pode conferir o clipe lá no canal da MK Music Quando eu ouvi a canção O Segredo, o Senhor ministrou algo muito forte ao meu coração Me fez lembrar de Moisés, um homem escolhido pra tirar o povo do Egito Mas eu vou dar uma enxugada aqui, eu vou resumir Pra você entender onde eu quero chegar Moisés quando ele chegou à frente do mar Ele se viu ali, vamos dizer assim, um lugar sem saída Ou ele voltava pra trás pro sofrimento Ou ele rompia adiante E ele faz uma pergunta a Deus E o Senhor lhe responde da seguinte maneira Moisés, estende a tua mão E com esse cajado toca nas águas porque o mar vai se abrir Eu quero dizer pra você, neste momento Eu não sei qual é a adversidade, qual é o mar que se encontra à frente da sua vida Mas eu quero te dizer que o segredo está em você usar aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos O dom que o Senhor te entregou Coloque ele em prática porque esse mar vai se abrir O segredo é adorar O segredo é usar tudo que tiver em seu favor Em prol do reino Que Deus te abençoe Então queridos, é essa novidade Que eu vim compartilhar com vocês Que eu estou muito feliz Vai lá na sua plataforma favorita Ouça o segredo Siga o meu perfil Coloque na sua playlist Vai pro canal do Youtube da NK Music Assista o clipe Curta, compartilhe com as pessoas Eu vou estar lá interagindo com vocês E lembre-se, não importa a diversidade Não importa a dificuldade que você está enfrentando O segredo é adorar Então adore, 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 adore O segredo é adorar E ai, 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 Legenda Adriana Zanotto